Meus amigos, esse final foi uma enganação pura, enganaram a gente o tempo todo e tudo o que a gente viu parece que era uma mentira. E não só uma mentira pra gente, como também pro próprio Gabimaru. Cara, Digou Curaco arrebentou com esse último episódio e nós vamos comentar tudo sobre o que rolou nele porque teremos segunda temporada. Vamos lá, junto com o Mano de Ouro pra mais esse vídeo. E aí galera do canal do Mano de Ouro, como vocês estão, espero que todos estejam muito bem. E hoje para o episódio final de Digou Curaco, meus queridos, que anime sensacional. Mas esse final, será que enganaram a gente esse tempo todo? Será que enganaram o Gabimaru esse tempo todo? Cara, eu estou curioso porque até mesmo a origem dos gurus, será que eles na verdade eram bons e foram corrompidos pelo próprio Tao? Cara, eu estou com a minha cabeça borbulhando e eu gostaria de comentar junto com vocês, sem spoilers porque eu não leio o mangá e eu espero que vocês não comentem spoilers aí embaixo. Eu estou com muita vontade de ler esse mangá, na verdade o anime ele me mostrou um mangá assim, masterpiece assim. Eu gostei muito de Digou Curaco. E eu também, claro, quero saber a opinião de vocês aí embaixo, não se esquece de comentar, beleza? E bom, vamos lá para esse episódio final que teve a chegada do Xion e da Nurugai para ajudar a Yuzuriha e a turma. E eu confesso para vocês que quando o Xion chegou eu fiquei animado, mas conforme a luta foi andando, eu comecei a ficar preocupado porque se ele não tivesse a ajuda do pessoal, ele seria completamente morto pelo Mudan, que é aquele guru celestial que estava lutando contra ele. E aí ele vai lá nos primeiros momentos, consegue cortar o bicho e explica para a gente que as ondas, ou seja, o Tao, quando ele é atingido, fica mais difícil de se regenerar. Porque o Tao é como se fosse a própria fonte de vida, é como se fosse a alma da pessoa. E por isso se você cortar ali, o guru não tem como se regenerar. Ou seja, os pontos principais que devem ser atingidos, eles devem ser atingidos com o próprio Tao. O Tao de uma pessoa tem que bater com o Tao da outra e aí sim você consegue cortar esse pedaço da alma e com isso perir o seu adversário. Mas não tem só isso, como também tem o Tandem. E esse Tandem é o ponto fraco, é o núcleo daqueles gurus celestiais que como a gente já estava imaginando, tem tudo a ver com as próprias flores. Ou seja, o ponto fraco deles é onde eles geram vidas, nos óvulos das flores que ficam abaixo daquela área onde tem o pólen, tá ligado? Onde a abelha vai lá e mexe tudinho, aquela bolinha que fica na flor quando ela nasce assim, abaixo daquilo tem os óvulos ali. Por isso que quando vão abrir o guru celestial aparecem várias caras, porque são vários óvulos. E além de trazer esse conceito das flores, eles também trazem o conceito de interações físicas entre as pessoas para que aquilo passe meio que poder ou então a pessoa se sinta mais energizado. Mostrando que as relações humanas são o que fazem de fato com que a pessoa ganhe força. Por isso que o sexo, que é quando a pessoa vai lá e se une em um corpo só com o outro, faz com que os gurus fiquem mais fortes e até mesmo que os humanos fiquem mais fortes. Os opostos ali, no caso o Ying e o Angu, a mulher e o homem, quando eles se juntam, eles ficam mais fortes e por isso os gurus são tão fortes. Eu e uma afrodita seria esse caso, né? Porque não é homem e é mulher, é os dois juntos ao mesmo tempo. Então esses conceitos todos tratados de uma forma bem concisa fizeram com que Jigokuraku ficasse ainda mais no topo pra mim. Porque todas essas exemplificações, elas juntam um monte de coisa ao mesmo tempo que fica muito bem interligado. E aí o Xion vai lutando contra aquele bichão, vai lá e mete vários cortes em cima, só que os arranhões daquele guru fazem com que nasçam flores nele. E aí o Xion fala assim, ó pessoal, foge aí com o Senta, arranca aquelas flores dele porque isso vai evitar que ele se transforme completamente em flor e depois morra posteriormente. E ele também é atingido por essas flores, mas antes que elas possam o contaminar, ele pega e vai lá e corta todas elas, arranca pela raiz. Isso faz com que ele perca muito sangue, mas isso faz com que ele consiga pelo menos se livrar um pouquinho daqueles poderes. Enquanto isso, a Asagiri, ela fala assim, não meu, eu tenho que ir lá pra cima, eu tenho que ajudar o Xion, porque ele tá muito ferido, ele não vai conseguir derrotar o bichão. E aí a Nurugai e ela vão lá pra lutar junto com a ajuda da Yuzuriha, mas não uma ajuda física porque ela ficou lá sentada o tempo todo com o Senta. Só que ela passou aquele muco de cobra em cima deles pra que eles não fossem atingidos pelas plantas, porque cada corte que aquele guru aplica neles acaba transformando ali em planta que suga basicamente a vida, ou pelo menos mata a pessoa. E por isso agora elas estão tecnicamente protegidas. É aí então que eles voltam ali pra batalha, que fica cada vez melhor ali, com a Asagiri cortando de um lado, Nurugai cortando de outro, ela se protegendo, mas depois sangrando, porque quanto mais tal você utiliza, mais você perde a sua fonte de vida. Mas não só isso, o que é pior, não só isso, você pode perder memórias, você pode perder a fonte da sua vida, ou seja, você perde o seu tempo de vida, provavelmente. Então você perde muita coisa utilizando tal. Inclusive a sua própria personalidade, mano, isso daqui começou num nível que eu tô adorando. E aí eles vão lá lutando, 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 o Shion fica bravo, fica com ódio, porque ele não quer se arrepender de novo sem ter feito nada, assim como foi quando o Tenza acabou morrendo. Então ele vai lá pra luta contra o guru e vai cortando, vai cortando, vai cortando. E graças à ajuda da Asagiri e da Nurugai, eles conseguem ali derrubar o bichão, porque o bichão também é enorme pra caramba. Eu acho que ainda eles podem ter uma evolução maior, ou seja, o monstro pode se mostrar uma planta um pouquinho melhor e mais ágil até. Acho que esses bichões não são de fato ainda a forma final de todos esses gurus. Acredito que o mestre, mais lá pra frente, talvez aquele Irian, que é o de cabelo roxinho, ele tenha uma versão mais humanoide, acredito eu. Porque aí então eles conseguem cortar o bicho, corta de um lado, corta de outro, o bicho que tá querendo transformar todo mundo ali em Tan. E aí o Xion, naquela raiva pura dele, que nossa cara, tava sensacional a raiva dele, todo mundo lá cortando, pá pá, cortando. E aí quando eles chegam lá pra cortar de fato o núcleo, eles ficam na dúvida. Pô, eu corto o tandem, né, o baço aqui nessa região do estômago, pá? Não, não é exatamente ali, porque na verdade o núcleo deles, segundo que o Senta usa as suas últimas energias pra falar, é simplesmente no óvulo de uma planta, no óvulo de uma flor, que fica bem abaixo ali onde fica o negócio do pólen. E é por isso que quando corta, abre uma bolinha e aparecem várias cabeças. E aí, finalmente, eles matam ali o Guru Celestial numa cena incrível. E o Guru dizendo que ele esperou por mil anos pra que isso acontecesse. Será que o Elixir da vida, quando eles tomaram nessas pesquisas que eles fizeram, fez com que eles perdessem a sua própria humanidade, personalidade, memórias, e por isso eles se tornaram Gurus Celestiais, apenas sendo regidos por aquele prazer que eles tinham sentido logo no início, e eles não se lembram de nada? Eu sei que eu fiquei confuso, aquela frase do Guru me deu a entender que eles estavam esperando esse tempo todo pela morte. Então, eu fiquei sempre bem, eu falei, então por que você tava vivendo? Por que você tava fazendo todos esses experimentos? E o outro detalhe é, a pessoa é mais forte quando ela está entre a vida e a morte, quando ela está entre o fraco e o forte. E o essencial, o ponto fraco dos Gurus, não é onde tem mais tal, e sim na parte mais frágil deles. E o que isso significa? Fraco e forte, os mesmos conceitos para se aplicar o tal, são os mesmos conceitos onde tem o ponto fraco e o ponto forte. Não necessariamente o ponto fraco está mais protegido, vamos dizer assim, com mais força do tal. E sim no ponto mais vulnerável, e isso eu achei demais, gente. É um conceito, tipo, um pouquinho diferente do que a gente costuma ver em outros animes, em outros mangás. Então, acho que o Jigokuraku acertou demais. Só que aí, depois de derrotar aquele bichão, o Senta tá muito mal, arrancaram ali as plantas dele, mas ele vai morrer uma hora ou outra. E aí, a Yuzuriha, que já tinha aplicado um tipo de remedinho ali que estanca sangramento do Senta para ver se ele sobreviveria por mais tempo, resolve aplicar esse mesmo remédio no Xion e não diretamente no Senta, porque ele vai morrer. E ninjas são pessoas práticas. Então, tem sofrimentos que vão gerar alguma coisa e sofrimentos sem motivo algum. Eu gostei disso porque nós temos uma personagem principal que é a Asagiri, que, claro, ela carrega aqueles conceitos normais, assim, de protagonista de Shonen. Mas o nosso protagonista de verdade é o Gabimaru, e ela é uma co-protagonista junto com ele. Ela tá junto dele, mas não necessariamente ela é a protagonista, e ela tem que encarar essa realidade, e a Yuzuriha faz com que aquilo aconteça de fato, sem ficar tentando salvar todo mundo. Então, o que acontece? Nós temos consequências. Então, o Senta realmente vai morrer. O sofrimento dele, como ele era já um cara que não teria como fazer mais nada, seria melhor que ele encontrasse o seu fim ali. E nesses últimos momentos, o que ela faz? Aí, o Yuzuriha vai lá do lado dele, fica junto com ele, abraça ele, concede umas últimas palavras a ele que eu achei linda, porque ela fala assim, ó, esquece tudo que você viveu até agora, tal, tal, tal. Foca no que você gosta, nesses momentos finais. Não pensa no sofrimento, pensa nas coisas boas, entende? E aí, então, ele começa a pensar nas coisas boas, até, de fato, ele acabar morrendo. E ela cuida dele nesse tempo todo, uma atitude incrível da Yuzuriha, porque, embora ela seja uma ninja, parece que ela carrega algum tipo de passado onde enganaram ela, e depois que ela descobriu tudo isso, ela parou de acreditar nos outros, mas, ao mesmo tempo, ela ainda tem uma chama dentro dela que diz, eu posso confiar naquela pessoa. E eu acredito que ela confiou tanto no Senta, que no final, ela acabou ali, dando o seu colo pra ele, pra que ele morresse em paz. E foi um momento emocionante, com a Saguiri chorando, o pessoal ficando triste e tudo, nós já vimos a morte ali do Tenza, então, foi uma parte bem triste mesmo, acredito que o anime acertou demais, a trilha sonora estava demais. E aí, eles têm que seguir em frente, enquanto a Saguiri diz que não importa quem é criminoso, quem é executor, o negócio é todo mundo sair de lá, vivo, pra gente se resolver lá no outro mundo, mas saírem o quanto antes daquela ilha. Mas, pra isso, primeiro precisam derrotar ali os gurus, e aí sim, eles vão conseguir fugir daquele local. Então, eles vão tentar encontrar aí algumas casas e tudo, parece tudo meio abandonado. Eu pensei até mesmo que ia aparecer algum outro guru, mas eu acredito que aquela mansão deve ser enorme, então, os outros gurus devem ficar mais adentro do Hourai, bem no núcleo, realmente, assim como é o núcleo deles pra eles serem mortos. Bom, enquanto eles trocam de roupa e vão conversar, nós voltamos ali pra cena do Gabimaru, e é aí que o negócio começa a esquentar, porque o Gabimaru já não se lembra de mais nada. Parece que ele, conforme vai utilizando o Tao, ele perde parte da sua própria vida, com isso também parte das suas memórias, momentos bons e momentos que fazem ele ser quem ele é. Então, ao utilizar o Tao, você utiliza para matar aqueles gurus, mas, ao mesmo tempo, você também perde ali a sua fonte de vida, sua memória, os seus pensamentos, e isso é triste demais. Porque se não bastasse só isso, ainda temos aquele mestre dele, que pode ter enganado a vila de Iwagakuri nesse tempo todo. Porque aí o Gabimaru, ele acorda, não se lembra quem é a Mei, não se lembra de quem é o Gantetsu Sai, não se lembra quem é o Fuchi, e resolve ali fingir que ele tá do lado deles, vai coletar ali algumas informações, e começa a esquecer até mesmo da sua esposa, que eu achei trágico demais. Ele começa a perder as memórias mais preciosas. Então, ele perde a fonte da vida, a fonte dele querer viver, entende? Então, ossas, cara, esses conceitos mostram que talvez os gurus tenham perdido isso lá atrás, e por isso eles querem ser mortos para recuperar o que eles tinham perdido. Cara, é um negócio muito, mas muito louco. Porque a Yuzuriha, nesse momento também, começa a questionar a Saguiri se realmente o Gabimaru se casou com alguém, se tudo aquilo não passou de uma farsa, se isso tudo não foi uma mentira, porque talvez o que eles fizeram ali com o Gabimaru quando era pequeno, para controlarem as crianças, e os ninjas se tornarem pessoas sem emoções, esse tipo de coisa, o que eles precisam? Eles precisam mostrar ali que tem um cara que vai mostrar toda a sua força, e a partir do medo desse cara, e vendo que aquele cara, ele não vai morrer nunca, que ele é o principalzão do negócio, como foi aquele mestre, eles conseguem controlar a mente daquelas pessoas. E isso é muito estranho, visto que o Gabimaru era para ser uma pessoa sem sentimentos, e que apenas deveria obedecer o seu mestre, e o seu mestre pode ter o enganado, esse tempo todo, com uma falsa esposa, ou talvez até mesmo, como se essa esposa nunca existisse. E na verdade, foi uma lavagem cerebral, que fizeram nele, nesse tempo todo. E isso entristece muito a Min também, e a Saguiri, que ela fica pensando, isso é triste demais, imagina se o Gabimaru, todo esse tempo, ele viveu uma mentira, e essa mentira foi levada com o tempo e tudo, e... Pudisgrila, cara! Bugou a minha mente, eu falei, mano, eu não acredito, tá enganando a gente esse tempo todo, o Gabimaru, na verdade, não viu o mestre dele morrer, na verdade, foi uma ilusão, utilizado por ninjas, e a sua esposa, na verdade, nunca foi sua esposa, tudo foi, na verdade, uma mentira, apenas para que ele, continuasse seguindo o seu mestre, e mano, mano, cara, eu tô curioso agora, velho, eu tô curioso demais, porque é ali que termina o anime, junto com o pós-créditos, onde outros Asaemon, vão se dirigir para aquela ilha, com novos monitores, talvez novos criminosos, e até mesmo com o pessoal da vila, de Iwagakuri, como a gente já sabia que iria vir, posteriormente, para aquela ilha, e é ali que nós finalizamos, e aí que vai o ponto interessante, será que tudo foi uma enganação? E bom, eu vou colocar aqui, o que eu imagino, eu acredito que não, a esposa do Gabimaru, ela existiu de verdade, talvez no começo, ela fosse apenas uma pessoa, para mostrar ali para o Gabimaru, ó, tem uma mulher aqui, para você, pelo menos, para você ter os afazeres e tal, para que você conclua ali o tal, vamos dizer assim, a sua força aumente, então, o seu mestre, provavelmente, conhecia ali, como manipular o tal, e por isso, que ele coloca uma esposa com o Gabimaru, e, num primeiro momento, ela seria, talvez nem a filha do cara, seria uma pessoa que, ele bota lá, e pronto, acabou, e seria usada apenas, para ajudar aquele ninja, de certa forma, ou então, fazer com que ele se sentisse, amado e tudo, porque as interações físicas, elas aumentam o tal, só que a partir disso, a Yui, esposa do Gabimaru, ela acabou se apaixonando, de verdade, por ele, porque viu nele, uma bondade, que ela não tinha visto, em nenhuma outra pessoa, e é então, que ela também, começa a se apaixonar por ele, quando ele começa, a se importar com ela, porque mesmo, através de uma mentira, vamos colocar assim, porque ela era bondosa com ele, apenas porque, ela foi mandada, a fazer aquilo, bom, tecnicamente, no caminho, ela acaba se apaixonando, ele também, acaba se apaixonando, eles conhecem o amor, só que também, conhecem o sofrimento, de poder perder, um ao outro, e por isso, que ele foi julgado, e por isso, que ele foi condenado, a própria morte, mas ele acaba, não morrendo, então, é uma parte interessante, porque toda essa enganação, criou-se ali, um laço entre eles, mesmo que começasse, a partir de uma mentira, eu achei, isso muito interessante, e também, trazendo ali, as relações físicas, e as relações humanas, como algo sendo, importante, para a manipulação, do tal, só que o tal, é como se você moldasse, é como se você mexesse, com a sua própria alma, para ganhar poderes, sobre humanos, só que isso também, tem o seu ponto negativo, não só de tirar a sua vida, como a gente vê, que é muito comum, mas como tirar, partes importantes da vida, a vida não é só, o seu respirar, o seu fôlego, esse tipo de coisa, mas também, o que você tem de desejo, na sua mente, então, o Gabimaru, por que ele perde, vamos falar assim, a imagem da sua esposa, porque simplesmente, ele não perde, só a vida física, como também, a vida sentimental, e mental, mexe diretamente, com a alma, e isso que eu achei, inovador, em Digou Koraku, que eu achei, maravilhoso, o final, foi incrível, estou muito ansioso, para ver o restante, talvez eu acabe, lendo o mangá, por curiosidade, mas eu queria aguardar, uma segunda temporada, porque eu gosto de assistir, eu gostei muito de assistir, para alguns, a animação, foi meme, foi uma bosta, mano, para com isso, cara, não foi a melhor de todas, óbvia, mas também, não foi esse estrago todo, não, teve momentos muito bons, a trilha sonora, muito boa também, os personagens, mas a história, é muito concisa, é muito fechadinha, é muito legal de acompanhar, os mistérios, são muito maneiros, e esse final, foi uma pura enganação, porque agora, eu não sei, qual é a verdade, qual é a mentira do negócio, mas eu acho, que a esposa dele, era real mesmo, só que, a parte do mestre, ter enganado eles, e tudo, com técnicas ninja, não, eu acredito, que ele seja imortal mesmo, talvez ele seja, o próprio mestre, que deu origem, a esses gurus, e está até mesmo, tentando dominar, o shogunato, quem sabe, bom, mano, eu acho que, está vazando, até um próximo vídeo, espero o comentário de vocês, para ver o que vocês acharam, do anime, e estou indo nessa, esse anime foi demais, gente, nota 9, 9, porque se a animação, fosse ainda melhor, seria top demais, então, não vou dar 10, só por conta disso, mas, em questão de história, roteiro, tudo, traço também, nota 10, só ficou faltando, uma animação um pouquinho melhor, mas, nem ligo para isso, galera, estou indo nessa, até uma próxima, fui, valeu. Tchau,